Fala, galerinha linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim. Desde que está aqui, então já pode seguir lá. Vamos ter uma amizade sincera. E, né, vocês estão com saudade desse meu bordãozinho. Então já adiciona lá, já deixa seu like, comenta, que a gente faz uma amizade sincera. E hoje, galerinha, eu acabei de pedir uma coisinha muito gostosa. Vocês estão percebendo que eu não estou no meu cenário, né? Estou na casa de quem? Vini Dalpino. O que está fazendo aqui? Oxi, oxi. Vini e Jesse vão participar do meu vídeo hoje. Oiê! Eu estou até preparando aqui, ó, porque eu acho que é de comida, né? Pra variar, né? O canal tem o quê? Comida. Comida, temos aí. Estou até aqui, ó, pum, 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 pum. Vamos ver o que eu pedi. E aí, vocês vão saber. Mano do céu, olhem isso. Acabou de chegar. Os churros farão parte do nosso vídeo. Porém, eu estou com muita dó que alguém da produção vai ter que o quê? Colocar coisas ruins dentro de um deles. Porque o desafio de hoje é não escolha os churros errados. Já estamos aqui com os churros premiados e os não premiados também. O que foi colocado a pimenta? Não sei. Eu não sei. Eu acho que é pimenta. Totalmente, eu acho. E aí teremos três rodadas. A gente tira para o ímpar, eu acho, pra escolher quem que escolhe. E aí... Ah, esse aqui vamos deixar por último, né? Porque ele é... Por quê? Topster. Olha o tamanho. Ai, meu Deus. É um churrinho. Tá louco. Todos são churrinhos. E aí tem leitininho. E aí tem leitininho. E esse aqui tem Nutella e leitininho. Esse aqui é doce de leite? Esse é doce de leite. Castanha e leitininho. E esse é Nutella, castanha e leitininho. Ai, meu Deus. Eu estou com medo. Então, bora. Então, bora. Firewind. Não, é dois a um, não é? Ah, pode ser? É. Dois a um ímpar. Ah, não, peraí. Eu nem apresentei, né? Eu só falei que eu estava na casa de vocês. Porque a gente é de casa, né? Vínimos já, né? Estou acostumada. Minhas trollagens desse canal é com ele. E hoje tomara que... Hoje eu vou pegar bem aqui, ó. Anota. Nossa. Que bom. Gostei. Só quase que eu derrubo a câmera. Anota aí, galera. Então já roubaram uma. E a gente sabe quem foi, viu? A gente sabe. A gente vai atrás de você. Ó, a gente está dando prazo de sete dias pra você devolver. Porque a gente descobriu quem foi. Sete dias pra você devolver. Se você não devolver, a gente vai te expor, certo? A gente vai te expor. Em rede nacional. Que vergonha. E eu vou fazer questão de ir pessoalmente. Pessoalmente. É longe daqui. Porque a gente sabe onde você mora já. A gente sabe onde você mora. A gente vai pessoalmente buscar e a gente vai filmar. A gente vai te expor pra todo mundo. A gente nem sabe quem é. A gente vai levar o Luiz. Só que eu tenho certeza que até esse momento, se a pessoa tá assistindo, ela ficou em choque. Ficou. Ficou. Bom, então. Vini, Dalpino. Jesse, Dalpino. E aí? Isso daqui. E a gente tá muito em sintonia hoje. A gente já tava gravando no canal do Vini. Vamos ver a gárbara da Jesse. Então, ó. Já após esse vídeo, já vão lá pro canal dele. Mas nem vídeo. Muito vídeo bom. E eu estou nos dois também. Então, bora começar? Vamos. Estão preparados? Eu tô ansioso. Ah, eu tô ansioso pra comer. Porque eu espero acertar. É, eu espero acertar. E assim, né? Vocês sabem que eu uso esse canal. É uma escapatória. Ó, essa aqui. A palavra de escape pra comer. O que eu poderia ter feito? Poderia ter... Não escolha a salada errada. Não escolha o brócolis. Não escolha o brócolis errado. Não escolha a maçã errada. Não escolha o chus. Porque, né? Eu não consigo parar de comer os chus. É isso. 2, 1. Ela vai te pôr. É isso. É que eu tô animada. 2, 1. 2, 1. Ai, que saco. 2, 1. 2, 1. Ah, velho. Tá, eu escolho? Você escolhe. É que tá difícil aqui. É um só que é zoado? Guilherme Pimenta? É. Eu acho que é. Acredito que seja. Nossa, mano. Tá nervoso. O famoso rindo de nervoso. Ah, não. Não faz isso. Enquanto o Vini escolhe, ainda deixa o seu like. Comenta qual o próximo vídeo que vocês querem que a gente faça juntos. É porque eu tô com uma mentalidade aqui. Eu, pela gula, eu iria nesse aqui, ó. Porque ele é grande. Ele tá gordinho. É, eu não ia no pequenininho. Eu ia nesse. Porque, tipo, é maior. O cara tá delicioso. Ah. Porém, é capaz de terem colocado no maior. É, né? Pode ser. Entendeu? Só pra sacanear. Porque todo mundo vai querer o maior. É, é verdade. Pode ser. Entendeu? Então, eu acho que eu vou no menor. Ah, é inteligente. Então, eu acho que eu vou no menor. Aí vocês se viram aí. Mas também a produção pode ter pensado o contrário. É. Acho que é. Eu também acho. Pode. Vai logo. Escolha. Ah, calma. Não, eu vou fazer assim o seguinte. Então, peraí. Eu vou fechar meu olho e vamos na sorte, então. Tá, aí. Tá, vai. Tá. Vai mexendo, vai mexendo. Eu só vou... Eu vou encostar, só. Ó. Tá ótimo. Vai. Oi, chica. Vou levar meu mão. Ai, ai. Ai. Vai, perga. Perga. Ai, perga. Não, peraí. Não, peraí. É. É usado? Não, tem o... 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 O olho dele tá vermelho. Ó, peraí. Não, eu vou fechar ali, eu vou fechar ali. Ai, é pimenta meu, então. É? Demais? Ai, eu tô com medo. É uma mistura, gente. Será que tem um ou dois? Nós temos que tirar o Power Wimper. Tem gosto do quê? Não, é tipo uma mistura de... Porque é muito bom, mas tá muito ardendo, peraí. Tá muito ardendo. É tipo, mano, Deus me livre, mas quem me dera. Não, peraí. Eu vou chorar aqui. Tá muito? Tá. Vamos tirar o Power Wimper. É sério? Ai. Eu não quero brincar mais. Tem mais dois. Tá chorando. Nossa, tio. Pega, eu tô com medo agora. Nossa, eu tô bem. Ai. Será que é dois ou um? Quem fez foi embora. Basicamente é ele. Bora. Ai, meu Deus. Para o índio. Paga. Um, dois, três e já. Mano, mano, mano. Eu ganhei. Eu ganhei, no caso, eu ganhei. Nossa, você tá chorando real, mano. Nossa. Sou eu que vai? É, você escolhe. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, vai. Como é que eu não vou colocar a mão? Eu tomo depois de cinco litros de água. Tá tudo bem? Tá ótimo. Ai, eu tô com medo. Eu também. Não. Qual que eu pego, hein? Ele pegou desse canto. Eu acho. Eu vou pensar numa lógica. Ele pegou desse canto. Esse canto que tava, né, sorteado. Uma coisa é, não tem lógica. Teoricamente, não tem lógica nesse. Eu aprendi isso. Porque estaria bem longe. Então, eu vou nesse. Porque é muito longe. Olha o grandão, né? Você escolheu o grandão. É, escolheu o grandão. Eu peguei o pequenininho. Então, vai. As duas. Uma de cada. Vai junto. Vamos junto, vai. Ai, meu Deus. Eu tô tudo bem. Sabe o que me fez? Oh, deu uma queimação no meu estômago. Não, não é muito bom. Muito bom. É maravilhoso mesmo. Nossa. Não, deu. Pra mim, foi uma sensação indescritível de sabor. Maravilhoso. Esse é o de Nutella. Ele tá num barquinho, né? Enfim, tá no Nutella. Tem leitinho em cima. Opa. Vou voltar aqui que eu dei uma entortada. Eu dou silêncio aqui. Dois ou um. Essa é a parte mais tensa do... Pô, sério. É porque vocês não estão ligados, mano. Eu não sabia que era assim gravar esse vídeo. Por quê? Porque, pô, mano. Dá mal suspensão. Vai. Dois ou um. Sair daqui direto pro psicólogo. Dois ou um. Tô de novo. Nossa, final queira. Talvez eu não vou cair na tática de vocês de ficar rodando. Porque não deu muito certo. Não deu mesmo? Caramba, a bucha tá caindo pra mim sempre. Vai. Eu vou pensar numa estratégia muito boa. Pensar numa estratégia muito boa. Porque eu tô estudando, Chua. Tô estudando ele. Dá pra sentir o mal nele. O mal? Você consegue sentir o mal nele. Aqui, ó. Tá pitando aqui, ó. Tem o mal nele aqui, ó. Não sei, mano. Aquele jogo do quente e frio. É, não sei, mano. É, ó. Não sei, mano. Eu acho que eu vou nesse aqui. E como ele tá na ponta do barco, significa que ele é meio que herói. Pode ver. Ele pode estar no naufrágio. Não, então, mas aí que tá. Quando o navio afunda, que nem o Titanic, ele afunda. O último a afundar é sempre aqui, ó. A ponta. Que é onde o Jack e a Rose ficaram, né? No Titanic, pra se salvar. Então, significa que você sobrevive mais quando tá na ponta. Então, eu vou pelo da ponta do barco aqui. Vai lá. Deve ser muito bom. Nossa, que ponta de barco. Nutella com choux, hein? Nutella com choux. Nutella com leite de linha. Hum, pera aí que os zumbiados foram exaltados. Os zumbiados foram exaltados. Boa palminha, mãe. Limpa. 1, 2, 3, e já. Tá, você quer? Eu vou querer o da ponta, que eu acho que o barquinho vai afundar antes. Mas sobrar esse aí, que é o envenenado. Então, eu pego aqui. O do meio. É que o meio é sempre um indeciso, né? É quem morre. Morre porque não sabe fugir, não sabe se foge, não sabe se fica. Ai, meu Deus. Não, pô. Não, eu não tô sentindo nada. Eu falei. Eu não tô sentindo nada. Daqui a pouco ela também não vai tá sentindo nada. Não vai tá sentindo a boca, a língua, as mentes. Ela só não dá. Quero mesmo. Você viu? Agora você entendeu porque eu chorei, né? Ah, vai. Tá, tá. Que nojo. Que feio. Desculpa, gente. Eu não faço isso. Nossa, mano, tá dando muito. Eu não tô zoando. Nossa, eu só sabia que você ia fazer a bitch box. Nossa, eu fui trollada no próprio canal, quase. Eu tô com sorte hoje. Tem alguém várias vezes no Paruim, no 2 ou 1. Nossa, eu não tô bem. Não tô bem. Deixa eu ver isso, eu vou falar. Durante a gravação, você ia ter um dia que o meu irmão quase morreu com Nescau. Eu quase morri com Nescau gravando. Foi fumar Nescau. Muito rápido. Eu tô sem voz. Tanto que eu tô sem. Meu Deus. Vai. 2 ou 1. Nossa, mano. É sério, eu tô sem voz. Eu acho que trancou minha garganta, na real. É sério mesmo? É sério. Mano, seu olho tá verde. Tá muito vermelho. Mano, eu... Tudo bem, galera? Quer coisa, vocês me visitem no hospital. Chau. Vou continuar esse vídeo nesse canal maravilhoso. Terceira e última rodada. Essa vale o chus inteiro. Quem dá sorte, tem chus aqui de Nutella, leite ninho, castanha, brigadeiro, doce de leite, mais castanha, tem nó. Agora é sorte mesmo. A cara tá muito bonita, né? Dá vontade de comer. Tá maravilhoso. Maravilhoso. 2 ou 1 de novo? 2 ou 1. O que foi? 1, 2, 3 e... Ah, eu saí. Tu que escolhe. Tu vai ter que escolher. Eles foram numa ponta, foram na outra. Só se ferraram, eu tô pensando em continuar indo no meio. Porque, né? E tá numa cara um bem mais agradável. Os outros têm muita cobertura. É, eu acho que como os outros têm bastante cobertura, fica mais fácil de esconder a pimenta. É, pode ser. Não vou habitar nenhum. Vou tentar. Eu vou escolher esse aqui. É de doce de leite, né? Tô tomando aqui, ó. Doce de leite brigadeiro, eu acho. Nossa, cara. É? É, e sim. Não. Não, é mesmo? Ai, que dor. Nossa, eu tô com dor pequena. Não, não, não. Não, sorri, Elia. Sorri, sorri, Elia. eu acho que não tem que não eu acho que a gente tem que levar a sério isso daqui sabe eu sei que tá ardendo eu sei que dá vontade de chorar mas eu não dava julho é muito bom eu consegui o meu também olha isso aqui vai vir para o impor 13 já eu quero de nutella com um ninho me respeito é sério dá um close olha isso olha olha não tem maturidade eu tô comendo um granulado ainda o meu vai tá zoado ferro os outros foi só um ai eu ainda tô passando a pimenta os outros foi só um pode dizer que eu não tenha mas nem ferrando nem ferrando eu não tenho certeza tá muito bom posso eu tô com medo não sei mas esse coloridinho aqui acho que é só para enganar para passar um negócio de feliz ó tá vendo ela é tipo é bem meninas não tem que fazer assim olha que menina tá vendo esse coloridinho aqui é só para enganar tá vendo para passar um ar de fofura isso é do que de goiabada? Mano é ketchup isso né? É bom? É o que? É goiabada? Mano é bom! Ah é só o meu! Nossa eu achei que fosse ketchup mano! Só o meu! Nossa eu tava olhando ó mostra ai na minha coisa parece ketchup real é do que? Eu achei que fosse é goiabada então! Olha aqui ó eu achei que fosse ketchup eu tava com... Bom galerinha no fim das contas todo mundo se ferrou um pouco né? Mas eu confesso que eu acho que eu enfeiei mais porque aquele lá tava muito cheio tava muito cheio. O meu ardeu só que eu gosto de pimenta. Eu gosto de dar umas trancas com minhas vias aspiratórias. Se vocês gostaram deixa seu like, comentem qual o próximo vídeo que a gente deve gravar e se inscreve nesse canal que eu quero chegar no 1 milhão que nem esses dois aqui né? Vai chegar! Vai chegar! Vai chegar rapidão! Beijo! beijo! Eu gostei mesmo! Esse canal dela aqui é muito bom! É cheio de comida! Cheio de comida! Eu adoro ele! Eu quero participar mais dele! Beijo! É nóis!